Olá a todos, sou eu de novo, o Mike, e hoje vamos falar sobre um tema que vocês literalmente inundaram os comentários, como eu consegui fazer meu portfólio de criptomoedas crescer de 50 mil dólares para 145 mil dólares em apenas um mês. Isso mesmo, você ouviu certo, são 95 mil dólares de lucro líquido em 30 dias, e eu vou explicar tudo passo a passo e sem enrolação. Vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre as moedas que constituem quase 80% do meu portfólio. São elas Ripple, Solano e Cardano, criptos que já me renderam mais de 23% de lucro. Mas e por que essas? Simples, elas têm um enorme potencial e no momento estão em destaque devido a processos com a SEC. E como sabemos, essas situações muitas vezes terminam com uma grande alta. É por isso que acredito que isso é apenas o começo. Mas agora vamos para a parte mais interessante. Como eu consegui aumentar meu capital tão rapidamente? A plataforma se chama MemScan e quase ninguém fala sobre isso. A MemScan é um serviço movido por inteligência artificial, que escaneia corretoras, preços e possíveis oportunidades de arbitragem em tempo real, mostrando onde comprar mais barato e onde vender mais caro. E o melhor, tudo isso em frações de segundo. Este projeto foi criado por um trader que investiu mais de 1 milhão de dólares em seu desenvolvimento. Ele queria automatizar a busca por negócios lucrativos. E ele conseguiu! Hoje, milhares de traders usam a MemScan. E a plataforma está realmente mudando o jogo. Logo de início, somos recebidos por um menu muito prático de seleção de criptomoedas. Vamos escolher, por exemplo, Ethereum. E um pouco mais para baixo, vemos centenas de corretoras com seus preços em tempo real. As atualizações acontecem a cada fração de segundo, o que torna possível identificar oportunidades de arbitragem quase instantaneamente. Ok, rolando um pouco mais, já vemos o cálculo do lucro. Quanto podemos ganhar comprando em uma corretora e vendendo em outra? E nesse exemplo, as porcentagens não são tão boas. Então vamos mudar para XRP. E olha só isso! Em uma corretora, o preço está 8,1% mais alto que em outra. Uma excelente oportunidade! E rolando mais um pouco, encontramos a calculadora de lucro. Nós selecionamos o Ripple, escolhemos as duas corretoras, uma para comprar e outra para vender, e inserimos o valor da operação, digamos, mil dólares. E o que vemos? Com essa operação, lucramos cerca de mil e oitenta e um dólares, já incluindo todas as taxas e transferências. Tudo isso aqui é muito claro e preciso! Pessoal, esse é realmente o sistema mais poderoso que eu já vi nos últimos anos. A MemScan não é apenas um scanner. É uma forma real de lucrar, não com adivinhações, mas com base em dados e análises. Então a escolha é sua. Continuar operando no escuro ou usar a tecnologia ao seu favor. Eu já fiz a minha escolha. Agora é com você! Deixe um like, se inscreva no canal e aperta o sininho da notificação para não perder o próximo vídeo. Até a próxima e um grande, um grande abraço!